Então leitores, o Grudar dos Livros vai ganhar sua primeira vinheta, trabalho da Leila Cavalcanti que se disponibilizou para me ajudar na configuração estética para deixar o canal apresentável para você, beleza? Então é isso aí leitores, curte a primeira vinheta do canal, beleza? Fala leitores, sou o Maiúcio Coelho e esse é o Grudar dos Livros. Hoje eu vim aqui fazer um convite especial para vocês. Gostam de poesia? Café? Livraria? Música ao vivo? Bate-papo? Então leitores, esse convite é para vocês. A Livraria Nobel realiza todo último sábado mês sarau de poesia e neste sábado, dia 29 de outubro, das 16h às 18h, mais uma vez, vai ter esse evento maravilhoso que o Grudar dos Livros está marcando presença em todos eles. Então para você que é São Paulo, Zona Sul, fica ali do ladinho do Terminal Santamaro, faça o acesso. Vamos marcar presença? Você é leitor que gosta de livraria. Uma livraria com café? Fica divino, não é mesmo? Livraria, café, poesia, música ao vivo, bate-papo, debates, cara... Que é algo mais lindo do que é isso? E a Livraria Nobel está realizando vários eventos literários. O Grudar dos Livros está marcando presença nesse evento, que é o sarau de poesia, que é uma coisa que particularmente eu amo, adoro. E o Grudar dos Livros vai marcar presença e está convidando vocês, leitores, a comparecer. Beleza? Então mais uma vez, muito obrigado, valeu! O Grudar dos Livros